Eu sou dono do meu futuro, não ouço as vozes do mundo Elas mentem sobre tudo, sobre quem sou e o que eu quero pra mim Sigo firme e seguro, há uma luz que me guia no escuro E a única voz que eu escuto, diz que eu posso e que eu vou conseguir Me diz pra que colocar esses planos no papel Se você nunca vai sair desse amargo fel Essa é a sua vida e é melhor você se conformar O mundo é grande e você é pequeno pra lutar Pra que se esforçar se o final é sempre o mesmo Você vai fracassar e vai ficar no mundo a esmo Melhor reconhecer que você nasceu pra sofrer E que o sucesso nunca irá sorrir pra você Não, me ouça e desista pra não se frustrar Se não percebe ao seu redor, ninguém quer te apoiar Medo de te ver sofrer, por sonhar alto demais Talvez tenham razão, seus amigos e seus pais Eles também tentaram e querem te proteger Eles até lutaram, mas não conseguiu vencer Só querem te convencer que o preço é alto demais Que sonhos são ilusões, nunca se tornam reais Eu sou dono do meu futuro Não ouço as vozes do mundo Elas mentem sobre tudo Sobre quem sou e o que eu quero pra mim Sigo firme e seguro Há uma luz que me guia no escuro E a única voz que eu escuto Diz que eu posso e que eu vou conseguir Já calculou o tamanho do risco de perder Se o investimento não der certo, como se erguer Como encarar de frente todos os que duvidaram E assumir que estavam certo quando te alertaram Cê não precisa passar por esse constrangimento Se conforme com a vida simples que tem no momento Esquece a faculdade, a casa, o carro importado Aquela viagem em família não é pra fracassado, não Quem disse que essa vida é pra qualquer um É só pra quem tem talento e você não tem nenhum Melhor contar com a sorte, quem sabe a sorte te encontra Não acredite no conto que os livros de sucesso contam Desperta desse sonho, viva a realidade No fundo você duvida da sua capacidade E sem habilidade torna-se bem mais difícil Melhor que o triste fim é prevenir sem dar início Eu sou dono do meu futuro Não ouço as vozes do mundo Elas mentem sobre tudo Sobre quem sou e o que eu quero pra mim Sigo firme e seguro Há uma luz que me guia no escuro E a única voz que eu escuto Diz que eu posso e que eu vou conseguir Eu sou o futuro brilhante que aguarda por você Não dê ouvido as vozes que querem te enfraquecer Aguenta firme, continue até me alcançar Quem criticou vai te aplaudir, vai te respeitar Quem era tido como um louco hoje é inspiração De coragem, de luta, foco e determinação Não tenha sua fé em mim, não pare de lutar Eu tenho bênçãos e conquistas pra te entregar Falta muito pouco, não desista agora Eu nunca vi um desistente dar um grito de glória E passa o tempo que passar, um dia eu vou chegar Vou compensar de acordo a semente que plantar Você plantou com fé, regou com persistência Resistiu por amor, com inabalável crença Receba sua vitória, eis aqui a sua bênção Prazer eu sou o seu futuro de excelência Eu sou dono do meu futuro Não ouço as vozes do mundo Elas mentem sobre tudo Sobre quem sou e o que eu quero pra mim Sigo firme e seguro Há uma luz que me guia no escuro E a única voz que eu escuto Diz que eu posso e que eu vou conseguir